e no vídeo de hoje no olha o que chegou para mim a gente vai fazer vai fazer não a gente vai experimentar essa água aqui ó da vós a vós essa aqui é a garrafinha de vidro cara para dedéu essa água aqui essa água aqui a gente vai comparar com essa outra aqui ó da cristal essa aqui na embalagem de plástico você acha aí mais ou menos R$ 26 a embalagem de vidro dela é mais cara depois eu deixo um cardizinho aqui essa aqui a cristal você acha ela em torno de R$ 3,00 R$ 2,50 R$ 3,00 só que tem um porém essa daqui ó tá lacradinha né o que tá escrito no rótulo dela aqui que ela é uma água natural mineral né com dióxido de carbono é o gás e ela tem os sais naturais dela e ela é uma água da Noruega essa água aqui é norueguesa a fabricante dela é americana só que é uma água produzida na Noruega essa outra aqui a cristal ela já vem com propósito olha o slogan dela interessante sabe o que deixa com a água mais gostosa é aquele saborzinho de frutas vermelhas pois é essa água aqui segundo a embalagem aqui ela é gaseificada ela tem gás né ela tem um aroma natural e o sabor de frutas vermelhas vamos lá vamos experimentar primeiro essa daqui depois a gente experimentar essa vamos ver se tem uma diferença olha o gás olha o gás olha o gás olha o opa explodiu aqui vou lançar em muita garrafa olha o primeiro cheiro dela tem um cheirinho gostoso nossa tem um cheiro muito bom tem um cheiro de frutas vermelhas tem cheiro de fruta não vou dizer que é vermelha tem cheiro de fruta nossa que delícia nossa que gostoso isso aqui o cheiro é bom e o sabor né nossa que cheiro bom essa aqui me ganhou pelo cheiro vamos ver o sabor dela não tem sabor de fruta vermelha nenhum não só o cheiro mesmo só tem só o aroma o meu ovo fica de vermelha com o gás é uma água natural é uma água com gás não tem sabor de nada essa aqui ela me ganhou pelo cheiro e me decepcionou porque eu achei que eu ia ter pelo menos um me lembrasse alguma frutinha aqui pode subir em um lebronato aqui o e aí o e aí o e aí apa o 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 Tem cheiro de nada, não é mal, vamos usar outro copo aqui, vamos ver esse outro copo aqui, vamos ficar com cheiro, pelo valor dela tem que valer a pena. Nossa, que diferença, é a água com gás mais gostosa que eu tenho na vida, que delícia essa água aqui, que gostoso, não é à toa que ela é cara, que gostoso essa água aqui. Sparkling, Sparkling, nossa que delícia, ela não é aquele gás que você bebe, igual quando eu comecei essa comida aqui ó, essa aqui ela chega a ser mais argosa, essa aqui não, essa aqui é uma água leve, é uma água com gás, mas é uma água gostosa, e gás dela não chega a irritar você, é isso aqui, e esse é o review de hoje, da água Voss, gás, e a água cristal, tem um cheiro gostoso, mas é ruim para burro, cristal, esse aqui tem que ter gostado, se você não é inscrito no meu canal, se inscreva, faça parte da família, se está sabendo, e eu te vejo na próxima, para um próximo review. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho